Olá, gente, tudo bem? Está na hora daquele nosso encontro diário para falarmos das consequências da pandemia no Brasil e também de vacinação. Porque o governo federal conversou com a Pfizer para antecipar o máximo possível a entrega das vacinas contra a Covid e conseguiu adiantar a chegada de 7 milhões de doses para julho. Com isso, o Brasil vai receber 15 milhões de imunizantes no próximo mês e 200 milhões até o fim do ano, somente de imunizantes da Pfizer. Ontem chegaram mais 936 mil dessas vacinas. Já é o 13º lote enviado para o Brasil. Essa remessa faz parte dos 2,4 milhões de doses que a farmacêutica prometeu entregar ao Programa Nacional de Imunização só nesta semana. A pediatra Ana Escobar, em suas redes sociais, falou sobre as vacinas. Será que elas protegem contra essas variantes que estão surgindo por aí? Pessoal, caixinha de perguntas. Vamos lá. Primeira, as vacinas protegem contra as variantes? Pergunta muito importante. Então, olha, sim, até o momento, ou seja, junho de 2021, as vacinas, as três vacinas que existem aqui no Brasil agora, a AstraZeneca, a Pfizer e a Coronavac, nos protegem dessas variantes. E as variantes atualmente que há no mundo são denominadas por letras gregas, que são alfa, beta, gama e delta, que são o quê? As variantes que eram originalmente chamadas de inglesa, da África do Sul, do Brasil e da Índia. Então, a Organização Mundial de Saúde resolveu, aliás, muito bem, essa decisão foi muito boa, foi muito bem resolvido, colocar o nome das letras gregas para não identificar o local específico de cada variante. Então, o que é importante, pessoal? A gente parar de se aglomerar. Por quê? Porque se a gente fica se aglomerando, novas variantes podem surgir. E essas outras variantes que eventualmente surgirão podem não ser sensíveis às vacinas que nós temos atualmente, tá bom? O professor Leandro Tesler, do Instituto de Física da Unicamp, fala sobre os benefícios das vacinas, tanto individual quanto coletivo, que são muito grandes. E o risco, gente, pequenininho. Olá, eu sou Leandro Tesler, professor do Instituto de Física Gleb Vatagin da Unicamp e membro do Grupo de Estudos de Desinformação em Redes Sociais, EDRESS. Hoje eu vim falar sobre um assunto que está preocupando muito as pessoas e circulando muito em redes sociais sobre os riscos associados à vacinação, em particular, à vacina Oxford-AstraZeneca. A vacina está sendo associada com risco de trombose, especialmente mulheres jovens. E isso está afastando as pessoas da vacinação. Quando a gente fala de uma vacina ou de qualquer outro medicamento, a gente sempre precisa pensar na relação entre riscos e benefícios. Essa associação entre vacinação e o risco de trombose até hoje não está confirmada. Mas só o risco disso ser verdade fez com que vários países parassem com a vacinação. Vale a pena a gente dar uma olhada na relação entre risco e benefício das vacinas. Mas antes disso, eu quero chamar a atenção de vocês para a relação entre risco e benefício de outras drogas. Eu escolhi duas drogas muito usadas. Uma delas é a aspirina, ácido acetil salicílico. Se você for olhar a bula da aspirina, você vai ver que o uso dela está associado a uma série de riscos de efeitos colaterais indesejados. Mas você usa mesmo assim, porque o benefício que ela traz é muito maior do que esses riscos. No caso do diclofenaco sódico, que é o princípio ativo do Voltaren, um anti-inflamatório muito usado por muita gente, inclusive por mim, o risco é ainda pior. Existe o risco de você morrer pelo uso do Voltaren devido a uma reação hepática. Nem por isso você vai deixar de usar, porque o benefício dele é muito grande e o risco é muito pequeno. No caso da vacina Oxford-AstraZeneca, a comparação entre o risco e o benefício é muito favorável à vacina. Hoje, a vacina é a melhor forma de nós nos protegermos contra a doença. Não deixe de se vacinar e, se você já tomou a primeira dose, não deixe de tomar a segunda. O risco é muito pequeno. Espalhar o pânico entre a população em relação a vacinas atende a interesses muito específicos. Não se deixe enganar. Isso é pura desinformação. Ouça o que os cientistas têm a dizer. O governo do estado do Paraná divulgou nesta quarta-feira o calendário de vacinação contra a Covid para a população geral acima de 18 anos. Segundo esse levantamento da Secretaria de Estado de Saúde, 3,8 milhões de paranaenses deste grupo vão tomar pelo menos a primeira dose do imunizante até o dia 30 de setembro. Nesta quarta-feira, nós divulgamos um calendário, uma proposta para os municípios da vacinação contra o coronavírus no Paraná. Momento muito difícil, muito dramático. Ainda temos os leitos praticamente lotados em todo o estado do Paraná. Mesmo assim, com as doses de vacina contra o coronavírus, que tem cheiro no Paraná, provenientes do Ministério da Saúde, nos últimos, diria, nas últimas duas ou três semanas, fizemos uma previsão econômica e contamos com isso, com a possibilidade de que todos os vacinadores e vacinadoras dos nossos municípios possam nos ajudar nessa estratégia. É legítimo que cada município também tenha a sua estratégia, propor datas até antecipadas ou ainda fale, olha, nesse período não vamos conseguir cumprir. Tudo pode estar na previsão e na estratégia de cada município. Então, esse roteiro, esse calendário é uma proposta que nós colocamos e que eu tenho certeza vai gerar expectativa e esperança no coração dos Paranais. Estamos seguindo a orientação do nosso governador Ratinho Júnior, que orientou que nós fizéssemos uma conta, nós fizéssemos um trabalho com números, propondo uma data e chegamos à data de 30 de setembro, principalmente naquelas últimas faixas etárias, dos mais jovens, pelo menos com a primeira dose. Então, vamos trabalhar para que as coisas possam acontecer e possamos apresentar este resultado para os paranaenses. Vamos em frente. Para equilibrar os estoques de sangue nos hospitais e hemocentros de todo o país, foi lançada uma campanha de incentivo à doação. O número de doações de sangue no país caiu 10% com a pandemia de Covid-19. Em 2020, foram quase 3 milhões de doações, enquanto em 2019, antes da pandemia, foram mais de 3 milhões e 200 mil coletas. Até março deste ano, foram cerca de 730 mil doações. Segundo o Ministério da Saúde, embora o número de cirurgias eletivas tenha caído, outros procedimentos médicos continuaram precisando de transfusões durante a pandemia de Covid-19. Por isso, foi necessário remunerar bolsas de sangue para nove estados. Não houve desabastecimento, mas manter o hábito de doar sangue continua sendo fundamental. A campanha de doação de sangue foi lançada nesta cerimônia virtual. O Ministério da Saúde investiu 1 bilhão e 800 milhões de reais no atendimento de pacientes com doenças hematológicas. É uma política pública, muito bem sucedida, é que antes da pandemia, durante a pandemia e após a pandemia, ela continuará no centro das nossas atenções. Sentimos falta de tanta coisa durante a pandemia, né gente? Mas uma delas está doendo mais. Qual? Veja na reportagem. Um gesto tão comum nunca fez tanta falta. Do que você mais sente falta na pandemia? Do abraço em família, estar com a família reunida é uma coisa muito boa, né? É ruim a gente não ter a família por perto. Abraço. Um abraço, carinho, né? Um abraço, conversar face a face, sem máscara. Em meio a sentimentos de solidão, medo e tantas incertezas, essa demonstração de carinho teve que ficar de lado. Um gesto tão simples e ao mesmo tempo tão poderoso como um abraço faz muita falta, sim, e mais do que imaginamos. Conversamos com um psicólogo para entender por que o contato físico é fundamental para o ser humano. Nós temos pesquisas feitas na Áustria, pesquisas feitas na Universidade da Carolina do Norte. Em todas essas pesquisas se conseguiu comprovar que quando você abraça alguém, você libera ocitocina, você libera dopamina e você libera endorfinas. Mas atenção, não pode ser abraço de um estranho ou de alguém em quem você não confia. Tem que ser alguém que você já tem um laço, com quem você tem algum tipo de apego. E este abraço, nesses estudos, aponta que melhora a resistência e a resposta do sistema imune, reduz o estresse e promove a empatia. E se por um lado o abraço faz tão bem, por outro, a ausência dele pode afetar nossa saúde mental. A ausência do abraço, ela pode levar a sentimentos de desamparo, que é sentir que você não tem com quem contar, principalmente em situações muito duras, muito difíceis, quando as palavras não são suficientes. Exemplo, você abraçar uma pessoa numa situação em que ela perdeu alguém querido para a morte. Você abraça a pessoa, não tem texto, não tem palavras. O abraço em si, ele fala. Mas a ausência do abraço também pode levar a sentimentos de solidão, a sentimentos de vazio existencial. Mas enquanto não podemos abraçar, existem outras formas de demonstrar carinho. A gente pode fazer desenhos para a pessoa que a gente gosta, né? Pode ser desenho de um coração, pode ser desenho de um abraço, se você tiver mais habilidades. Fazer desenhos é uma das estratégias mais fácil, corriqueira e usual que se pode fazer. Mas também você tem outros pequenos gestos, né? Como, por exemplo, olhar para a pessoa com quem você está falando, olhar abraça, olhar revela, olhar em direção à pessoa, ter tempo com a pessoa, mesmo que você não possa abraçá-la. Mas se você puder permanecer com a pessoa, guardando aí, usando a máscara, guardando a distância de um metro e meio, mas permanecer, permanecer no ambiente. Este boletim informativo termina aqui. Voltaremos ao longo da nossa programação. Então, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho